Boa noite, igreja, graças e paz, amém? Queria que você falasse o seguinte para a pessoa que está do seu lado, diga assim, não conversa comigo, fala aí, varão, você está com medo? Fala, não conversa comigo, que eu quero prestar atenção na mensagem. E fala assim para ele, se você cumprir a promessa, no final do culto, eu vou pagar a tua janta. Fechado, irmãos? Fechadíssimo? Que alegria, queridos, estar mais um domingo aqui compartilhando a palavra de Deus, que é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de dois gumes, com respeito a todos os psicólogos, psiquiatras, pessoas que trabalham com o ser humano, não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus, ela vai no mais profundo. Ela mesmo explica a profundidade e eficácia dela, quando ela diz que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela vai no mais profundo. E eu quero te dar uma boa notícia, a palavra de Deus vai falar o seu coração nessa noite. Diga assim comigo, Espírito Santo, diga mais alto, Espírito Santo, o meu coração está aberto para ouvir a tua voz. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 1º Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 15, nós vamos ler essa história magnífica, maravilhosa, que nos ensina tanto, 1º Reis, capítulo 17, e a gente vai ler do versículo 1 ao 15. Eu sei que tem muita gente com a Bíblia no celular, não tem problema, só deixa desativado o WhatsApp, porque é nessa hora que alguém vai querer te mandar um WhatsApp, uma piadinha, falando do seu time que ganhou, que perdeu, mas isso não importa, não importa que Jesus é mais que vencedor, e vai atrapalhar você. Então, leia a Bíblia no celular, mas não fique olhando aí as redes sociais, o WhatsApp, só vai te atrapalhar. Amém. Quem achou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Elias, o Tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Deus, veio a Elias ordenando, retira-te daqui, vá para o leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos, que ali te deem alimento. Então Elias partiu, e fez tudo conforme a palavra de Deus, foi morar perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro, entretanto, passando alguns dias, a fonte secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos, apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidon. Ordenei ali a uma viúva, que te providencie o teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ela o chamou, ele a chamou e lhe solicitou, traz-me por favor uma vasilha com um copo de água, para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou mais uma vez e lhe pediu, por favor, traga-me também um pedaço de pão. No entanto, ela disse, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, se não somente um punhado de farinha numa vasilha, e um pouco de azeite na botija. Estou portanto apanhando uns dois gravetos, para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição, para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou, não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro, faz para mim um bolo pequeno, e traz aqui, depois o farás para ti, para o teu filho. Porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na vasilha não se esgotará, e o azeite na botija jamais faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi, e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ele, ela e sua família, comeram fartamente, durante muitos dias. A farinha na vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade a palavra de Deus, que ele transmitira por meio de Elias. Amém? Quem já conhecia essa história aí, diga amém? Uma história muito conhecida, e eu quero extrair princípios importantíssimos, para a nossa vida nessa noite, e o tema da minha mensagem é, provisão, em meio a sequidão. Nós percebemos muito claramente aqui, que Elias dá uma palavra a Cabe, ele diz, não vai chover, e não haverá orvalho, nem chuva, segundo a minha palavra. E ali naquele momento, Elias está representando o próprio Deus. Nós podemos acreditar mediante a isso, que quem dá ordem, para que as coisas aconteçam, é o próprio Deus. Tudo está debaixo da palavra de Deus. E eles começaram a viver um tempo de sequidão, porque não havia chuva, não havia orvalho. E o que representa para a gente hoje, o tempo de sequidão? Talvez você esteja nessa noite aqui, vivendo esse tempo, o dia mau, a tragédia, que você não pediu para acontecer, mas veio. Aquela situação que angustia o teu coração. Ou talvez podemos até dizer, que estamos vivendo, nesse mundo de sequidão, onde as pessoas não se importam, umas com as outras, onde o ditado é, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Você nunca. Um mundo de desamor, um mundo onde a gente não sabe, onde a impunidade vai parar. E talvez a gente fique, no devaneio, achando que as coisas, vão melhorar. Eu não estou aqui fazendo apologia, e nem colocando medo a você, sobre o fim dos tempos, mas a tendência sim, é piorar. Mas o que Deus pode fazer, no meio dessa sequidão? O que Deus pode, e quer fazer na sua vida, nesse tempo de angústia? Nesse tempo que você não pediu, para viver essa situação, mas ela aconteceu? O tempo de sequidão, pode ser uma doença, uma crise financeira, uma tragédia. Nós vivemos num mundo sem amor. Nós vivemos num mundo, onde a sequidão reina. Mas eu quero declarar uma palavra, no nome de Jesus, Deus tem provisão, no meio dessa sequidão. Aí você diz assim, impossível, não pode, eu não consigo ver, luz no fim do túnel. Eu não consigo perceber, queridos, quando Elias profetizou, não haverá chuva, aconteceu segundo a sua palavra. mas no meio de todo esse processo, Deus estava com Elias, no meio de toda aquela turbulência, Deus todo momento cuidando dele. E eu quero dizer para você, que Deus a todo momento, está cuidando de você. Quantos aqui querem experimentar a provisão, no meio da sequidão, levanta a mão bem alto, diga glória a Deus. Nós percebemos aqui, que quando Elias profetizou, não haverá chuva, veio uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para Elias foi assim, retira-te daqui, e vai para o leste. Fica lá perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Você quer experimentar a provisão de Deus? Número um, anota aí. Deus lhe dará uma direção, que terá como finalidade a provisão. Eu vou repetir, Deus lhe dará uma direção, que terá como finalidade a provisão. Muitas pessoas não percebem a provisão, e não estão vivendo a provisão de Deus, porque estão na direção errada. Eles estavam vivendo aquele tempo de sequidão. Deus fala para Elias, você vai perto do ribeiro de Querite. É lá que você vai saciar sua sede. Eu pergunto para você, irmãos, se Elias estivesse em Gileade, ele ia viver a provisão de Deus? Não! Deus sempre vai nos dar uma direção, mas quem dá a direção é Deus. E Deus tem te dado a direção, Deus tem falado com você, vai por esse caminho, você tendo pelo outro. E às vezes muitas pessoas, estão frustradas, na vida ministerial, na vida familiar, nas emoções, porque estão seguindo uma outra direção. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, muitas vezes a direção de Deus não tem nem lógica. Porque a Bíblia diz, vai lá para o ribeiro de Querite, e você vai beber dessa fonte. E eu ordenei aos corvos, que eles vão te alimentar. Imagina uma cena como essa. Muitos de nós se ouvissem essa palavra, vá para o lugar que os corvos vão te alimentar, alguns diriam, isso é a voz do Satanás. Isso não é Deus falando, não tem lógica nenhuma nisso. Mas muitas vezes, querido, Deus não trabalha com a lógica. Ele usou o Gideão com 300 homens, para vencer o exército dos Midianitas. Ele usou o Davi, o pequeno Davi, para desafiar o gigante Golias. Deus é assim. Muitas vezes não tem lógica, mas Ele dá a direção para que você possa ouvir a voz dEle e experimentar a provisão. Agora, o sobrenatural, e quando eu falo de provisão, querido, eu não estou falando só de financeiro, eu não estou falando só do dinheiro, das bênçãos, eu estou falando das necessidades supridas em Deus. Porque às vezes, tudo que você precisa não é o dinheiro, é a paz interior. Tem muitas pessoas que o que mais precisam na sua vida é dormir num travesseiro e saber que tem a paz. E eu quero profetizar, essa paz vai chegar hoje na tua casa. Creia, esse aqui é o lugar de provisão de Deus. Deus lhe dará uma direção que terá como finalidade a provisão. O sobrenatural, queridos, os corvos iam alimentar pão, carne de manhã, de noite, vai beber água da fonte de querite, isso é o sobrenatural. Então, eu quero dizer para você, querido, nesse tempo de dor, nesse tempo de angústia, nesse tempo onde o mundo está maluco, onde as pessoas não se amam, onde a tendência é piorar, Deus tem, sim, milagres para fazer na sua vida. Deus tem, sim, o sobrenatural para fazer na sua família, nas suas emoções, mas você precisa ouvir a voz de Deus e entender a direção que Ele tem te dado. Ele vai te dar uma direção e no final, no propósito dessa direção, lá vai ter o sobrenatural, lá vai ter o milagre, lá vai ter a bênção, lá vai ter a resposta. Creia nisso. Quantos aqui querem viver essa provisão? Mas acontece algo no meio da caminhada. A palavra de Elias era não haverá chuva nem orvalho. Então, no período que ele estava perto da fonte de Querite, a fonte secou, natural. Aí, o que acontece? Deus dá uma outra ordem. Ele diz assim, agora você vai sair de Querite e você vai para Sarepta. Você vai para um outro lugar. O teu tempo em Querite acabou. Agora você vai para Sarepta. Lá eu ordenei a uma viúva, que vai ser o teu suprimento. Grave isso. Número dois, para que você experimente a provisão no meio da sequidão. Permaneça ouvindo a voz de Deus e esteja disposto a estar no lugar onde ele ordenar. Permaneça. A palavra de Deus hoje para você é permaneça. Seja constante. Ser constante talvez seja até mais importante do que a decisão de fazer o certo ou errado. Ser constante. Muitas vezes nós estamos na caminhada e nós somos tendenciados a olhar para o lado, a nos distrair e nós perdemos a constância em Deus. Elias estava em Querite e Deus falou para ele, esse tempo aqui acabou. Você vai viver agora o sobrenatural aqui em Sarepta. e você imagina, irmãos, nós, na nossa circunstância, você tem orado e Deus já falou para você, esse tempo aqui acabou. Eu tenho um novo ciclo na sua vida. Você vai viver aqui agora. Eu tenho milagres aqui para você. E quando eu falo de lugar, eu não estou falando só de geografia, eu estou falando de postura. E às vezes a gente está aqui orando, clamando, dizendo, Deus faz algo aqui. E Deus já disse, se eu já te falei, miserável, você tem que estar lá. Só que você não está permanecendo ouvindo a minha voz. Quando João escreve as cartas e ele vai dizer, você não é quente nem frio, é morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque não é uma coisa nem outra, não é constante. Permaneça ouvindo a voz de Deus e esteja disposto a estar no lugar onde ele ordenar. Quem conhece o Salmo 23 aqui? Vamos falar junto? O Senhor... O que mais? O que o pastor faz? Ele dá direção à ovelha. O Senhor é o meu pastor. É ele que guia. E você já percebeu o que a gente faz ao contrário? A gente vai andando dizendo, Deus, vem corrigindo as bobagens que eu estou fazendo. Permaneça ouvindo a voz de Deus. Deus tem o sobrenatural, sim, para a sua vida. Mas o tempo de Inquerite tinha acabado. Agora ele tinha que viver em Sarepta. e a ordem de Deus. Eu ordenei a uma viúva. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Deus poderia ter mandado chuva e alimentado mais a fonte de Inquerite. Mas ele decidiu tirar ele daquela circunstância e disse, agora eu tenho provisão e suprimento para você em outro lugar. Eu aprendo aqui que muitas vezes Deus não vai mudar a circunstância ao nosso redor. Ele vai permitir que nós vivemos nessa circunstância vendo o seu milagre. Deus não vai permitir que você que você esteja, que você não esteja na cova dos leões. Ele só não vai permitir que os leões venham te devorar. E às vezes a gente está achando, Deus, me livra dessa situação. Deus vai fazer você viver um milagre nessa situação. Deus está falando com você. Eu tenho um tempo novo para você. Eu tenho um ciclo novo. A fonte de Inquerite secou, eu tenho provisão e sarepta. Eu dei ordem a uma viúva, ela vai ser o teu suprimento. Número três, você quer viver a provisão de Deus? Essa aqui, meu amigo, é paulada. Receba essa palavra profética na sua vida. Entenda que muitas vezes a provisão está disfarçada de dificuldade. Entenda que muitas vezes a provisão está disfarçada de dificuldade. Vamos analisar o texto? Deus falou para Elias, vá para a sarepta porque eu ordenei a uma viúva que vai ser o teu suprimento. Não foi isso que Deus disse? Quem foi que ordenou? Quem foi que ordenou, irmãos? Deus! Imagina a cena comigo. Viaja comigo na história. Elias vai lá, chega em sarepta e ele vê a viúva. De longe ele olhou, eu e você, a dona do Outback, do Burger King. Só pode ser. Se Deus disse que uma viúva ia ser o suprimento, eu não vou passar fome aqui. Não vai me faltar nada. Então, quando ele olhou ela de longe e falou assim, é ela. Com certeza, eu estou feliz. Eu já sinto o cheiro dessa costela. eu estou feliz. E ele, como um cara educado, como eu e você, chega perto como não quer nada e diz assim, você poderia ver para mim um copo d'água? E ela, tudo bem. Aí ele, para testá-la, fala assim, você pode trazer um pedaço de pão também? Resposta da provisão. Ah, meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha na vasilha e um azeite na botija. Em outras palavras, eu não tenho nem para mim. Quem foi que disse que ela seria a provisão? Mas ela não tinha nem para ela. Você entende que a provisão muitas vezes está disfarçada de dificuldade. É por trás daquela dificuldade que Deus tem um grande milagre para você. E às vezes nós abortamos o melhor de Deus na nossa vida. Por isso que o livro de Tiago vai dizer tem-lhes um motivo de alegria passar-te por provação porque a provação vai gerar experiência e a experiência perseverança e a perseverança maturidade. Essa provação não é para te destruir, é para te promover. É para te levar para um patamar elevado para um nível maior. Mas muitas vezes nós olhamos para a dificuldade e dizemos Deus nos abandonou. Nós olhamos para a situação e dizemos Deus não está mais comigo. As promessas não vão se cumprir e não é isso, querido. Por trás dela existe o teu milagre. Abre os teus olhos. Creia que Deus tem uma provisão. Ela não tinha nem para ela. Ah, era a chance. Deus ia mostrar para Elias o que era uma provisão. Você entende, queridos, que as melhores coisas na nossa vida não estão embrulhadas nesses presentes. Elas estão disfarçadas de dificuldade. Quem aqui já orou pedindo mais amor a Deus? Ah, Deus precisa mais amor, paciência. Quem já orou assim? Tem uns querubins aqui que nunca pediram isso, né? O que Deus fez? Colocou você do lado de um vizinho chato. É o do 402. Olha o número da irmã aqui, profético, Deus está falando. Do lado para te dar paciência. Deus, você falou assim, eu preciso de paciência no trânsito, porque eu sou crente, mas quando eu ponho a mão no volante, não é nem o diabo que entra em mim, eu que entro nele. Ele tem medo de mim, o diabo fala assim, eu não quero nem estar perto dele. Tem gente no trânsito, meus irmãos, que precisa de muito amor. E Deus vai gerando no seu coração e Ele vai trabalhando em você. Ele vai trabalhando para você viver o sobrenatural. Mas é por trás dessa dificuldade. quem seria o Davi se não fosse o Golias? Quem seria o Gideão se não fosse o exército dos Midianitas? E às vezes a gente fica assim, lamentando, porque na verdade, tudo que Deus quer fazer é que com os nossos olhos a gente presencia um grande milagre. Ah, Deus fez, só Ele poderia fazer. E ela disse, eu não tenho nem para mim. abrindo um parêntese, lembra quando aquele homem vinha machucado de Jerusalém? Passou o sacerdote, olhou para ele e disse assim, hum, estou afim de problema? Não, vou para o outro lado da rua. Às vezes, nós passamos para o outro lado da rua, das maiores oportunidades da nossa vida. Jesus estava dizendo naquela história que Ele tinha que ter parado e não se assuste com o que eu vou te dizer. Sabe por que aquele sacerdote não parou? Porque ele era fiel a Deus. No topo da lista de contaminação do sacerdote em exercício estava escrito não tocarem cadáveres. Então, quando aquele sacerdote olha aquele homem quase morto na dúvida, eu estou longe, eu vou fugir desse problema? você entende que às vezes nós, em nome de Deus, fazemos aquilo que não é a vontade de Deus? Ah, queridos, entenda que muitas vezes a provisão está disfarçada de dificuldade, você precisa da sabedoria de Deus para entender o ambiente, o cenário e saber que Deus por trás dessa dificuldade vai te dar uma grande vitória. Nós estamos no final do ano, o ano ainda não acabou e eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus tem milagre ainda esse ano para você. É para aqueles que creem. Quem quer viver a provisão no meio da sequidão? E aqui vai meu último ponto. Agora eu quero que você foque comigo na viúva. O Elias fala para ela, aliás, ela diz para ele, eu só tenho um pouco de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. A palavra do Elias, viaja comigo na história, ele diz para ela, não temas, fica tranquila. O que você tem aí? É só isso aí? Vai lá e faz um bolo, mas faz primeiro para mim. O que você achou desse homem? um mal-educado. A viúva estava para morrer e ele diz, faz primeiro para mim. O que você achou dele? Um sem noção. Para muitos de nós é assim. Mas aqui vai o meu último ponto. Você quer viver a provisão de Deus? Decida priorizar, entregar e confiar. Naquele momento, Elias estava mostrando um princípio. O pouco que você tem, priorize a minha vontade. O que você tem nas suas mãos? Deus não precisa de muitas estruturas. Talvez você diga assim, eu não sei pregar muito bem, eu não sei cantar, eu não sei fazer firula, eu não sei fazer aquilo. O pouco que você tem, coloque nas mãos de Deus. Priorize a vontade de Deus, porque o pouco nas mãos de Jesus se torna milagre. E ela só tinha um pouco de farinha e de azeite e ela ia fazer aquele bolo e o discurso dela, eu vou fazer, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. E o profeta diz, não temas, faz primeiro para mim. Deus está nos ensinando um princípio nessa noite, priorize a Deus, priorize a vontade de Deus, busque Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós não acreditamos nisso, nós fazemos primeiro a nossa vontade que se dane a vontade de Deus, mas nós precisamos priorizar e prioridade é uma questão muito importante. Muitas vezes você já disse assim, não tenho tempo para buscar Deus, não tenho tempo para fazer as coisas de Deus, não é que não tem tempo, é que não é prioridade. E nós não vivemos a provisão porque não priorizamos a Deus. Tudo do meu jeito, se sobrar, vai ser para Deus. Se sobrar alguma coisa do dinheiro, eu dou. Se sobrar do meu tempo, eu vou na igreja. Se sobrar, eu dou para Deus e Deus está dizendo assim, você não vai viver a provisão dessa forma. Você precisa priorizar, você precisa entregar e depois confiar. Porque existe uma promessa, se você fizer isso, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará. essa é a promessa, essa é a provisão para aqueles que acreditam no Senhor, para aqueles que priorizam a sua vontade. A mulher pegou o pedaço de bolo e fez e entregou ao profeta. O pouco que você tem nas mãos de Jesus se torna milagre. Eu vou abrir um parênteses aqui. Lembra quando Jesus estava pregando para a multidão e os discípulos preocupados chegaram com Jesus e disseram assim, mestre, já está tarde, o Guanabara está fechado, não tem como dar comida para esse povo, manda eles irem embora. Qual foi a palavra de Jesus, irmãos? Jesus se levantou e disse assim, fiquem tranquilos porque eu vou fazer um grande milagre. Jesus disse isso, irmãos. Jesus olhou para os discípulos e disse, dá você de comer? Como se nós não temos nada? É o que muitas vezes você diz, eu não tenho nada, eu sou pequeno, eu não sei fazer, o pouco que nós temos nas mãos de Jesus se torna milagre. O que que tem aí? Cinco pães e dois peixes? Coloca na minha mão e tendo ele dado graças, alimentou uma multidão. Tudo depende em que mão está. você quer viver a provisão de Deus? Priorize a Deus, entregue a Deus, confie nele. E quando ela fez isso, a promessa se cumpriu. A Bíblia diz que não somente tinha para ela, mas para toda a sua família e durante muito tempo, eu quero encerrar lembrando você do discurso da mulher. Qual foi o discurso dela? ela disse assim, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Aquilo que era para ser a última refeição se tornou uma fonte de provisão. Você entende, querido, que muitas vezes o nosso discurso não nos ajuda em nada. Ela achou que o que ela tinha era só para ela, ela ia comer e depois morrer. Mas quando ela priorizou, quando ela entregou, quando ela confiou, Deus não somente supriu ela, mas fez dela uma fonte de provisão. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus hoje não somente vai suprir a sua vida, mas vai fazer você um supridor de bênção na vida de outras pessoas. as pessoas ao seu redor serão abençoadas, serão impactadas pelo poder de Deus. Você acredita nisso? Aplauda Jesus mais forte. Você será um instrumento da bênção de Deus. Eu sempre digo, querido, que aquilo que Deus quer fazer passa por você para abençoar outras pessoas. Ela passa por você. Você vai ser um canal. Eu vou profetizar aqui. Vai vir muito dinheiro para você. Só alguns acreditaram. Vou repetir. Vai vir muito dinheiro para você. Vai passar por você para abençoar outros. Vai vir muita saúde para você. Vai vir muita prosperidade para você. Vai passar por você e vai tocar outras pessoas. Porque Deus vai fazer de você uma fonte de provisão, uma fonte de milagres. Não faz sentido as coisas serem só para você. Vai passar por você para tocar outras pessoas. E ela disse, nós vamos comer e morrer. Não. Ela comeu. Ela deu ao profeta. E tinha para ela e para todos que estavam perto dela. eu não sei qual tempo que você está vivendo de sequidão. Eu não sei se é no emocional, financeiro, uma depressão, uma angústia na alma. Nos tempos que nós estamos vivendo difíceis, eu quero dizer e declarar para você, Deus tem provisão e milagres para você. Deus tem, porque Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Deus quer dar provisão na sua vida trazendo paz. Por muito tempo, você está sentindo cansado. E esse cansaço gera em você uma falsa impressão de que Deus não te aceita. quando na verdade tudo isso é mentira. Mateus 11 28 ele diz vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado eu vos aliviarei aprendei de mim que sou manso humilde de coração porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve ele tem provisão no meio dessa sequidão fecha teus olhos em nome de Jesus quero fazer duas orações nessa noite a primeira é pra você que ouviu essa mensagem e ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você não conhece a verdadeira provisão de Deus na sua vida ou você por um tempo foi mas hoje não está mais você quer viver essa provisão eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração comigo em silêncio no teu coração ninguém precisa ouvir você vai orar dizendo assim meu Deus eu me arrependo dos meus pecados eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador escreve o meu nome no livro da vida eu não tenho forças Deus mas eu preciso da tua força me ajuda em o nome de Jesus